E aí chavoso, e aquela brincadeira lá, do tempo de criança? Não tô entendendo, soco, soco, bate, bate, agora virou putaria, vamos ver no que deu Já joguei o laço, ela deixou a bunda lenta, empurrei na treta do jeitinho que te arrebenta Essa aqui é nova, o flash eu manda pra tu Não vou pedir duas vezes, que tu mexe esse cu Não vou pedir duas vezes, que tu mexe esse cu Sou cu grande bate, sou cu grande vira-vira Sou cu grande bate, sou cu grande vira-vira Já joguei o laço, ela deixou a bunda lenta Empurrei na treta do jeitinho que te arrebenta Essa aqui é nova, o flashinho manda pra tu Não vou beat duas vezes, tu mexe esse cu Não vou beat duas vezes, tu mexe esse cu Seu cu grande bate bate, seu cu grande vira-vira Não vou beat duas vezes, tu mexe esse cu